Vamos chamar a polícia para ver o que vai acontecer O cachorro vai me atacar, moleque! Sai! Sai! E aí, galera! Beleza? O Dinata com vocês Com mais um vídeo estamos aqui E hoje mais um videozinho Daqueles bem curiosos E dessa vez É uma sugestão de vocês Para quem não sabe, eu estou atento Praticamente todos os dias No Discord Baixa o Discord, entra Na sala dicas e testes, está tudo aí na descrição Olha só a ideia Que o Pirosauro teve Que é o Herbert Ele disse assim, Dinata, faz um vídeo Tipo, o que acontece Se ligar para a polícia Em meio a uma briga Mano, genial essa ideia Eu não pensei nisso E os canais gringos Que eu acompanho e faço esses vídeos Também não fez isso aqui E vai ser bem da hora Nós vamos provocar aqui um NPC E Como eu estou com vida infinita Eita, eita, eita O que aconteceu aqui? Eu achei que tinha alguém me batendo Como eu tenho vida infinita Eu não vou morrer E Quando o NPC estiver me socando ali, galera Eu vou ligar para a polícia Para a gente saber se a polícia trabalha em favor De nós jogadores Se ela não trabalha, já sabe, né Pau na polícia Estou brincando, galera Aqui é só no jogo Então O negócio é o seguinte Normalmente Os Os NPCs Brigão São os que estão na praia Mas é só a gente dar uma trombada aqui Ó Ó Ah, outra coisa que a gente pode fazer É ir lá onde estão as gangues Provocar as gangues lá E chamar a polícia Para ver o que eles vão fazer Ah, os NPCs dessa área aqui Eles são meio Eles são cagão Eles são cagão Vem cá, vem cá, vem cá Então se você tem uma ideia Ou às vezes não tem uma ideia Mas quer Fazer novos amigos Às vezes quer trocar uma ideinha comigo Galera, é só você ir lá no Discord Beleza? Bom, aqui vai ser meio complicado De a gente fazer esse vídeo Porque Os NPCs aqui de dentro da cidade Eles não são brigão Então vamos lá para a praia Que lá na praia tem uns caras Que treta legal, moleque Ó Esse aqui tem cara de ser bravo, hein Ah lá, ah lá Boa, 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 boa Boa Vamos ver se a polícia vai nos ajudar Galera O cara tá me agredindo aqui Não fiz nada pra ele, mano Cadê, cadê, cadê Aqui Vamos lá, vamos chamar a polícia, moleque Caraca Beleza Preciso Preciso da polícia Meu Deus Tem alguém me agredindo aqui Ó lá, tem três pessoas me agredindo Policial Vem Vamos ver o que vai acontecer Caraca, moleque Ó a polícia tá chegando A polícia tá chegando Vamos ver o que vai acontecer, moleque Vamos ver o que vai acontecer Eu tô sendo agredido Olha isso O Franklin nem esse movimento, né Com aquela porrada que esse cara me dá Mas não tem problema Ó, a polícia já tá ali Tão chegando, tão chegando E eles ouviram o barulho da polícia E não tô fazendo nada Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, moleque Que errada Aqui, policial Tô sendo agredido Me ajude Olha aí, tem três em cima de mim Ah, eu não acredito, mano Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Porra, Rockstar Eu sou um cidadão normal Por que o policial não me ajudou? Eu liguei pra polícia Disse que estava sendo agredido Por que o policial não me ajudou? Ah, mano Que coisa absurda Vamos ligar de novo Vamos ligar de novo Vamos ligar de novo Vamos ligar de novo Cara, isso é impressionante, cara Mano, a sua ideia foi genial, cara Eu nunca tinha pensado nisso, mano Caraca, que policial Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, e eu não Eu não Eu não programei esses NPCs Eles estão batendo em mim aqui, ó Só não me matou ainda porque Vou tentar tirar eles daqui, ó Eles só não me mataram ainda porque Eu tô com uma Godmode, mano Se não Você viu que tá amarelinho ali, ó Tá vermelho no mapa E é bom que Lá na região do Trevor Tem uns Tem uns caras que atira, né Depois a gente vai lá na Gold Street Lá e E a gente pode tentar saber se Com os caras trocando tiro Ou se a polícia vai fazer alguma coisa Ó lá, a polícia, ó a polícia Ó a polícia Caraca, moleque Eles atropearam a mulher Policial, me ajuda Me ajuda Aí, ó, 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 ó Esse jogo é bizarro, mano Na moral, velho Esse jogo é bizarro, mano Olha lá o policial Atropelando a galera Quer saber? Já que o policial aqui não me ajudou Olha a bica Olha a bica Aí, matei um Matei um O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Meu Deus do céu O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Bugou, rapaz Bugou, bugou Ué, ué, ué Ó o cara comemorando aqui a briga, velho Lixão mesmo, né Ó lá, ó lá, ó lá Galera Eu tô impressionado com esse GTA, cara Eu tô impressionado, sério Deixa eu olhar aqui Se eu tô com estrelas Eu não sei Eu acho que não, hein Eu acho que não Eu acho que eu não tô com Com as estrelinhas Olha lá, não tá paralisado Então, tipo Ó, só pra gente ter noção aqui Ó Ai, caraca Cheio de mod é complicado, né Ó, só pra vocês verem aí, ó Deixa eu matar aqui uma galera Olha lá, ó Tá vendo a estrelinha lá em cima? Então Só funciona pra mim É isso, Rockstar? Então quer dizer que os policiais Só Pra mim Eles não me protegem Eu sou um cidadão normal Pago as minhas cotas, cara É só Eita, mano Galera, beleza A gente viu que Se a gente chamar a polícia aí No meio de um De uma briga Não acontece nada E Negócio é o seguinte Eu vou lá na Gold Street Vou provocar a galera lá E Vou chamar a polícia pra ver Se a polícia vai conter O tiroteio, beleza? Vamos ver como é que vai acontecer Ó Tamo aqui na Gold Street Lugazinho aqui Barra pesada Deixa eu ver se a gente acha Os caras das gangues aqui, ó Já tem dois da gangue aqui, ó Ó Caralho Por que ele tá de capacete? Ele tá de capacete? Ô louco, mano Calma aí, cara Calma aí Calma aí, calma aí Nossa, ele tá metendo facada em mim, cara Ele tá metendo facada em mim Aí, aí, aí Começou a terceira guerra mundial Vamos chamar a polícia Vamos chamar a polícia Meu Deus do céu, polícia Caraca, apareceu um nude ali Ai Cara, isso aqui é um evento normal do game, mano É um evento normal do game, do jogo Vamos chamar a polícia pra ver o que vai acontecer Ô, o cachorro vai me atacar, moleque Sai, sai Carrega, moleque Cadê o cachorro? Tá me atacando aqui Eu só não Eu só não morro, galera Porque Tô com o Gold Mod Ó, vamos ver Ó, vamos ver o que a polícia Nossa, eu já tô crivado de bala Sendo atacado por cachorros Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Policial tá vindo Policial tá vindo Caraca, mano Cachar é fora, cachorro Ó Eu não sei não Eu acho que a polícia não vai vir aqui não Eu chamei, né Eu chamei, eu chamei Caraca, tem uns caras Um cara que caiu ali A polícia A polícia chegando Ah, eles saíram do carro Eles saíram do carro Caraca, que da hora, galera Ah lá, eles tão trocando tiro É em mim, será? É em mim? É em mim, será? É não, é não Tão trocando tiro com os bandidos Caraca, que da hora, moleque Que da hora, mano Eles tão trocando tiro com os bandidos Sai, cachorro Sai, cachorro Ó, ó Ali é o cara da gangue ali, ó Vou vim pra cá, vou vim pra cá, ó Vou tentar Tentar me esconder aqui, ó Vou tentar me esconder aqui, ó Ah lá, tão trocando Tão trocando um tiro com Tiro do policial Caraca, o policial já foi ali, mano Vamos chamar mais reforço Vamos chamar mais reforço Bom, pelo menos numa briga Não acontece nada Mas no meio de uma treta, moleque Mataram os policiais, ó Vamos chamar mais polícia Vamos chamar mais polícia A polícia tinha que chamar mais reforço Sai, cachorro chato do caramba, mano Eu nunca vi esses caras de capacete aqui, cara Olha lá, a polícia chegando A polícia chegando, galera Ó, saiu do carro Tão trocando tiro com os bandidos Boa Ó Você tá jogando GTA Tá no meio de uma treta Tá sem bala Tá sem arma Tá vulnerável Chama a polícia Pelo menos numa briga Eles não apartam Eles deixam o pau quebrar Mas se tiver troca de tiro A polícia sim, mano Ó, matando os caras tudo, ó Demais, mano Demais Eu gostei, eu gostei, cara Ó, azul taxista, moleque Caralho Atropelou Ih, ih Caraca, moleque O taxista atropelou Galera Muito da hora, cara É um dos vídeos Mais legais aqui Sem dúvida nenhuma Eu, sinceramente Achei Muito, 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 muito Muito da hora, cara Ó, o policial já tá Se estribuchando ali, ó Sai, cachorro chato Se eu bater nesse cachorro A polícia vai Tá chegando mais polícia Ambulância 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 Isso é terrível Isso é terrível A polícia conteu aí o Conteu a treta Cadê o policial? Aí, ó Resolveram o problema aí, ó De Da criminalidade aqui Em Golf Street, mano Demais Galera, sensacional Então, se você tem dicas Sugestões Para novos vídeos Vai lá no Discord Tá, e tudo na descrição É importante que você baixe Ah, mas Eu não tenho PC e tal Baixa ele no Android Baixa ele no IOS E no PC Não só vai no link Porque se você fechar a aba Você vai sair do servidor Você vai ter que ir no link de novo Então, se você baixar o aplicativo Você vai ficar conectado Logo que você ligar seu PC Beleza? Não pesa É totalmente de graça Beleza? E é isso aí, galera Sinistrão Esse vídeo Eu gostei demais E é isso aí Em breve vou fazer o vídeo da ambulância Vocês me pediram Lá também no Discord Eu tava até procurando Alguns prints De alguém que deixou lá Mas é isso aí, galera Se gostou Clica no gostei Adição nos favoritos Se inscreve aí no canal Obrigado aí por assistir Até uma próxima Ao defunto E... Fui!